Olá, amados! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus queridos, o vídeo de hoje vou estar fazendo mais uma resenha sobre fralda descartável. Então, se você interessa por isso, vem comigo! Bom, para quem caiu aqui de paraquedas no meu canal, meu nome é Liliane, eu sou a mãe Coruja Sumida e no meu... peraí, gente, um momentinho que o Benjamin está aqui. E no meu canal, eu trato muitas coisas sobre filhos, principalmente, lazer, curiosidades, festas, que eu adoro e muito mais. Só que hoje, vou estar fazendo mais uma resenha de... peraí, meu príncipe, que trava descartável. Aí, eu já fiz um antes aí, não sei se vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, é sobre... é uma resenha também de dois modelos, se eu não me engano, de fralda descartável. E hoje, vou fazer de mais dois modelos. A primeira, gente, é... para quem assistiu o outro vídeo, sabe que eu falei que eu adoro, amo de paixão mesmo, a Pancos. Eu só usava mais a Pancos. Só que aí eu resolvi, porque ele já me dá uma coisa igual, de uma gastação de fralda, por conta que... Turina mais, faz cocô mais. Então, eu tenho que estar experimentando também, porque o bolso, né, não aguenta. E a primeira de hoje que eu vou mostrar, fazer a resenha... Deixa eu ver, deixa eu ver o cabelo pra ver. É essa daqui, gente, a Pancos. Gente, na época da minha filha, a Pancos... Ela era uma porcaria. Eu colocava, ela já bagaçava todinha. E se eu não me engano, ela... Ela agora vem com nova absorção. Ela vem dizendo aqui que ela tem mais absorção. Absorção, Lili. Que absorção? Desculpa aí, gente. Ela tem ultra proteção. O xixi fica longe do bebê. E a cobertura com toque macio. Essa daqui é um pacotinho pequeno. Contém sete unidades, de tamanho G. Vou mostrar ela aqui. Gente, deixa eu ver se aqui é a frente. Bom, aqui é a frente dela. Ó, tá vendo? Esse zucinho. Ela aqui não é muito... Larga aqui na frente, sendo meio normal. Nas costas, ela tem essa altura aqui, ó. Isso aqui é a altura. Eu gosto dessa altura. E ela por dentro é assim, ó, gente. É assim, tá vendo? E por fora, ela não é um prático. Então, Jair já adora. Porque eu odeio fralda que é prática. Que é que ela não é. Não sei nem explicar o que ela é. Ela parece o mesmo material, assim, por fora da Pampers. É parecido. Bom, a experiência que eu tenho dela é, ó, boa. Porque Benjamin, como eu falei pra vocês, ele urina demais. Muitas fraldas que bota nele, encharcam. Eu não sei explicar o que acontece. Às vezes nem bagaça, mas fica aquele negócio úmido. E essa, eu já tinha feito o teste de dia. Se ele não fazer cocô, ó, fica um bom tanto de óbito. Teve uma vez que meu esposo colocou. Deu banho sete horas da manhã. Quando foi meio dia pra dar o banho, meio dia, ainda tava lá. Ainda falou assim, ô neguinha. Não tá nem... Tava, ó, dava pra aguentar até mais. Ela vem dizendo que é dez horas de relógio. Que ela aguenta. E eu resolvi fazer o teste à noite. Foi até ontem o teste que eu fiz mesmo. Gente, faz a pena. Colocamos nele. Ele tava bebo de sono. Brincou, brincou. Da tarde toda. Aí, por volta das oito horas, ele já tava passando a novela das sete. Meu esposo foi e colocou. Deu um boizinho nele e colocou. Só tiramos no outro dia, seis horas da manhã. E não passou. Hoje eu vou colocar novamente pra ver se realmente foi porque ontem ele não fez muito. Ou é porque ela é boa. Então, tá aprovada. Pelo menos eu, de dia, aguento um bom tanto. E durante a noite já coloquei uma noite só. Já foi aprovada nessa noite. Vamos fazer o teste novamente hoje. Pra ver se realmente é excelente. Pelo menos boa. Peraí, meu filho. Desculpa aí, gente. Acho que borrou tudo aqui. Eu vejo aqui. O Benjamin, ele ama a gente passar... Desculpa aí. Então, como eu dizia, a panda é boa. Só não posso dizer que é excelente porque ainda vou fazer mais um teste nessa noite de novo. A próxima é essa... Peraí, meu filho. É essa aqui, ó. Ó, a Baby Looney Tunes. Minha amiga comprou e me indicou ela. Liane, eu comprei uma fralda da marca Baby Looney Tunes. É boa. Ela também, gente, vem dizendo que é 10 horas. Que pode ficar até 10 horas. A cintura é elástica. Tem um ajuste. O fecho gruda e desgruda. Quantas... Ai, meu filho. Quantas vezes você quer? Ah, eu adoro dessas que dá. Porque as vezes você coloca, não. Peraí, meu filho. E fica assim um pouquinho... Errado. Você tenta abrir de novo. E tem umas que não muda. Ela é que nem a Pampus. Tá dizendo. Essa daqui eu comprei o pacote G. Que é de 9 a 12,5 kg. E contém esse pacote aqui, 18 fralda. Ele diz que é com super gel absorvente. E toque macio. Ah, e a outra, gente. Segui falar. Essa outra GQ é de 9 a 12 kg. A da Panda. Vamos à resenha desse. Bom. A frente da fralda da Baby Looney Tunes é assim, né, gente. Tem esses desenhos, ó. Piu-piu. Isso aqui que eu esqueci. Tem um frajola. Tem umas bolas, uma estrelinha. Ela é assim. O fundo dela é assim, ó. Elástico, ó. Tá vendo? Aqui é um elástico, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui ele é assim. Então, acompanha, ó. Que o elástico já não é na lateral, mas é aqui no meio. E ela desgruda, como eu disse. E por dentro é assim, ó. Essa parte verdinha aqui, segundo eles, é onde que fica, né, a absorvição toda. E não é prático também. Gente, hein. Pelo menos no meu filho. Pra depois dizer, ah, Liliane falou que é boa. Mas no meu filho, ela fez o teste durante quatro noites. Aprovadíssimo. Não vaza. E durante o dia também não vaza. Só precisei trocar antes do tempo. Ele chegou a passar a noite. Gente, que arte desse menino. Abriu o mosquito inteiro. Eu coloquei. Que é o horário que geralmente troca pra entrar ali dormir. Por volta das oito. E tirou. Minha mãe tirou oito da manhã. E minha mãe disse que não tava molhado. Então, joinha. Gostei. Essa eu posso dizer que foi excelente pro meu filho. Essa nota dela eu dei igual a Pampers, a vermelha. Super sexy. Desculpa aí, gente. Então, excelente. Então, gente. Pera aí, meu filho. Tem outra coisinha. Além da... Esqueci de falar pra vocês. Além da... Pera aí um momento, gente. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Além da resenha dessas duas fraldas. Gente, esse menino. Não fica quieto. Eu queria... É... Também... Falar. Que eu esqueci de falar. Acho que eu não falei em nenhum vídeo. O que é que eu uso. Pra... Não... Meu filho não se assar. Gente, por incrível que pareça. Tem gente que quer falar. Liliane, bota isso. Mas eu... Desde quando o Benjamin nasceu. Eu não uso nenhum tipo de pomada. Olha ele lá, gente. Eu uso isso aqui, ó, gente. O Barla. Eu não sei se vocês conhecem. Mas o Barla, ele é... Pra... Pra... Aquecira. Pra tirar o odor. Pra chulé. Pra assadura de costa. É... Minha filha, há 10 anos atrás, ela se assou muito. De ficar na... A bunda no couro. Assim... O couro mesmo. E aí uma enfermeira me indicou. Gente, em dois dias minha filha estava, ó, sequinha. Então, desde quando eu fui pra maternidade ter o Benjamin, eu passei a usar Barla. E não desgudo do Barla. Todas as meninas, amigas minhas que eu indico, elas falam, Lili, Joinha. Então, é isso aqui, gente. Eu uso o Barla no bumbum de meu filho. Gente, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é, dê, ó, joinha aí nesse vídeo, se vocês gostaram. Então, foi isso aí, a resenha de hoje. Então, até o próximo vídeo. Gente, desculpa aí, porque o vídeo ficou comprido. É porque o Benjamin não fica quieto. Já tá aqui traquinando de novo. Então, até o próximo vídeo. Um beijinho pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!